Vamos para mais algumas notícias importantes que devem concorrer para a compreensão do que está acontecendo. Repito que os altos oficiais militares da Ucrânia sugerem que a contra-ofensiva pode ser iminente. Só que essa contra-ofensiva já foi suscitada em janeiro, em fevereiro, em março e em abril. Vamos esperar para ver o que isso pode significar. Basicamente, a fala do Zalushni, que escreveu que chegou a hora de retomar o que é nosso. Vamos ver o que isso significa em termos concretos. A gente sabe que, inclusive, foi divulgado um vídeo junto dessa postagem, que fala e que mostra, inclusive, tanques Leopard 2 de fabricação alemã, mostra veículos blindados que são resistentes ou protegidos contra minas, fabricados nos Estados Unidos. Tem peça de artilharia M777, tem os famosos lançadores de foguetes Raimars. E o vídeo termina com soldados e comandantes cantando em mensagem desafiadora. Ucrânia, minha pátria natal, Senhor, nosso Pai Celestial, abençoe nossa ofensiva decisiva, nossa vingança sagrada, nossa vitória sagrada. Oficialmente, essa contra-ofensiva não começou. Oficialmente, não começou. E lembro a vocês que o que os russos estão fazendo nos últimos dias, como, por exemplo, fizeram ontem contra aquela, contra uma instalação em Dimipro, uma grande instalação, foi ou é um ataque contra essas retaguardas. Esses ataques contra as retaguardas, eles têm por objetivo, pelo menos, adiar o início dessa contra-ofensiva, ou mitigar as suas consequências.